Olá, a televisão ainda é o principal meio de informação dos brasileiros. Sendo assim, o jornalismo na TV é o lugar de referência para a população. O Mídia e Debate de hoje analisa o telejornalismo no Brasil com os jornalistas Carlos Bastos, Luiz Eduardo Rezende, gerente de jornalismo da TV Bandeirantes do Rio Grande do Sul, e o jornalista e professor do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Flávio Porcelo. Bem-vindos. Bem, nós estamos aqui com três gerações de homens de televisão do Rio Grande do Sul. A partir dessa perspectiva, Bastos, o teu vasto conhecimento, Porcelo já apresentou televisão, foi uma importante âncora da televisão brasileira e agora o Rezende, que é o nosso contemporâneo, ou seja, ele está fazendo televisão nesse momento. Como é que está o telejornalismo e a sua importância para a formação da opinião pública brasileira e do Rio Grande do Sul em particular? Bastos, o que é que tu pensas? Eu acho que está indo muito para o terreno policialesco, os telejornais em especial estão indo muito para o terreno policialesco, apresentando só desgraça. A verdade é que o Charles Chá, por uma vez, perguntaram para ele como é que ele conseguia fazer tanto humor, fazer as pessoas virem, então eu me limito a mostrar desgraça alheia. Mas é desgraça na violência, no assunto policial. É o que predomina hoje nas redes, em todas. Algumas com maior intensidade, mas em todas as redes. Eu acho que aquele jornalismo elaborado, aquele jornalismo mais pensado, antigamente, não é saudosismo isso. Eu comecei em televisão num jornal que era feito no Rio de Janeiro, que aqui no Rio Grande do Sul, a TV Gaúcha fazia a parte local. O show de notícias do Fernando Barbosa Lima, que tinha como apresentadores o Jatobá e o Fernando Garcia, grandes apresentadores, tinha o Morjalo fazendo charge, aqui nós tínhamos o Sampaio, o irmão do São Paulo, fazendo a charge. Tinha a sombra, que lá eles tinham um vozeirão na sombra, aqui tinha o Antônio Carlos Rezende, o Euclides Prado na sombra. Que era a voz que aparecia por trás do painel. Que aparecia com uma sombra só do apresentador. Então, esse tempo passou. Aquele tempo tinha mais, eu entendo que tinha mais criatividade na elaboração dos telejornais. Talvez até o progresso científico, até com a eletrônica, com o videotempe, com a transmissão direta agora por causa do satélite, isso evoluiu a informação, o imediatismo da informação. Mas eu acho que perdeu aquele molho, aquele algo mais, né? Dese que eu acho que o jornalismo é importante em qualquer veículo. Por isso que se a internet, se a própria televisão combate o jornal hoje, eu acho que o jornal de preço tem a sua saída, que é o jornalismo investigativo. Eu acho que ele tem uma saída. E eu acho que a televisão também teria que ter essa saída. Por céu, é uma crise de criatividade o jornalismo ou é um mercado, é uma relação que vai impondo a sua lógica para os telejornais que tu imaginas? Sr. Jadro, eu acho que primeiro satisfação de estar aqui mais uma vez e cumprimentar a TVE é mais uma vez por fazer um programa que debate a mídia, porque a mídia não discute a mídia, aqui se discute. O Bastos traz uma interpretação muito interessante. A televisão, quando começou, ela era uma fusão do jornal com o rádio. Então a TV buscou muito a inspiração no jornal. Está aí o exemplo. O show de notícias trabalhava com charges, ou seja, uma linguagem muito de jornal, o Shredder conhece bem essa área, muito de jornal transferido para a televisão. Tudo foi mudando, quanto tempo faz a televisão no Brasil? Ela é dos anos 50, ela tem mais de 60 anos. O que aconteceu? Nos anos 80, nós começamos a viver a ditadura do espaço mais curto, porque naquela época refletia-se em televisão. As pessoas debatiam, levavam a política para a televisão, levavam questionamentos, havia debates. Os apresentadores, âncoras, não chamava-se âncoras na época, mas as pessoas, os jornalistas que trabalhavam em TV manifestavam sua opinião. Nos anos 80, e a USA Today nos Estados Unidos foi quem implantou isso nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, incluindo o Brasil, já que a TV brasileira, ela segue exatamente o padrão norte-americano, o USA Today começou a levar aquela linguagem mais curta da televisão para o impresso. E a partir daí, 80, 90, 2000, cada vez mais hoje nós temos a ditadura do Twitter, 140 caracteres. Então a TV está muito influenciada por isso, por dar rápido, por dar ligeiro e por não aprofundar nada. Falta debate, falta opinião e essa tem que ser uma marca do telejornalismo. As pessoas continuam acreditando no telejornalismo, mas elas já, talvez, já encontrem outras explicações, algo que basta saber. Nós hoje à noite, quando formos ver um telejornal, nós já saberemos praticamente todas as notícias daquele telejornal, porque a internet já nos deu. Então a TV tem que avançar, ela não pode dizer à noite aquilo que a internet já deu durante o dia. E o que está faltando fundamentalmente no telejornalismo hoje é aprofundamento. Chega de superficialidade. O telejornal que inovar, que trouxer opinião, que trouxer menos polícia e mais política, ele tem toda a chance de se dar bem. Rezende, você tem a tarefa dura de conduzir o telejornalismo contemporaneamente, hoje em dia, disputando com o Twitter e tal. Como é que vocês estão resolvendo esta luta? É uma luta diária, né? É uma luta diária, porque, como disse o professor Porcelo aqui, a gente luta contra mecanismos instantâneos. Twitter, Facebook, a rádio continua com a sua instantaneidade. O que a gente busca na TV hoje, pelo menos na Band, assim, é fazer um cross-mídia. É juntar todas, jornalismo impresso, jornalismo de rádio, jornalismo de TV e da internet e tentar aprofundar um assunto a partir dali. É complicado? É. Porque a notícia que saiu no Twitter de manhã, ela vai refletir no nosso jornal 10 para 7 da noite. Vai estar lá, talvez contada com um pouquinho mais de profundidade do que os 140 caracteres do Twitter, mas ela vai estar lá. A notícia é a mesma. Então, esse eu acho que é o grande desafio do telejornalismo, é conseguir conversar com essas novas mídias e conseguir conversar com esse novo público, né? Esse novo público que está acostumado, eu dou sempre o exemplo, meu filho de dois anos mexe no iPad, é uma geração que vem aí atropelando a gente que, eu por exemplo, aprendi a mexer em computador na faculdade, né? A gente, eu comecei na faculdade, tinha máquina de escrever e se implementou o computador. Começasse na época da máquina de escrever, né? Eu comecei na máquina de escrever e no meio da faculdade mudou para o computador. Então, essa evolução, isso foi de 20 anos para cá. Essa revolução tem que fazer com que a gente pense melhor o jornalismo. E eu concordo com o seu Bastos, é que eu chamo de seu Bastos, com a reverência, né? Com a atividade. Não, e pelo conhecimento, que a gente tem que pensar mais, deixar um pouco a superficialidade de lado, porque eu acho que a audiência hoje, ela não pode ser só quantificada, ela tem que ser qualificada. Eu acho que isso programas, canais como a Globo News, como o GNT, conseguem ter uma audiência muito mais qualificada do que a própria TV aberta, né? Então, eu acho que, e são programas pensados, pensados com início, meio e fim. E eu acho que isso o jornalismo diário busca e tem que tentar buscar. Pois é, tu fala assim, o que é interessante? Ou seja, os canais fechados, normalmente eles, a audiência com quem eles conversam não é uma audiência instantânea, é uma audiência posterior. Ou seja, eu faço um programa, esse programa está fechado e, portanto, eu disponibilizo para a minha audiência a minha ideia, ou seja, a mediação de um produto, tal que eu pensei. Nós não estamos muito pautados pela audiência instantânea? Ou seja, o público não está nos pautando e isso não causa um cansaço no público? É, eu acho que esse é um dilema. A abertura para o jornalismo das TVs fechadas, do Globo News, do GNT, tal, eu acho que é maravilhoso isso. Isso é uma saída, é uma saída para o momento. Agora, está complicado, está complicado, porque, como antigamente, tu ia abrir o jornal, a primeira página do jornal, tu já tinha visto na televisão na véspera. Agora, quando tu vai ver na televisão, tu já sabe daquela notícia, tu visse, ou na internet, em algum lugar da rádio, tu ouvi-se em algum lugar, tu já tem conhecimento daquela notícia. E é isso aí que eu acho que é o caminho que a televisão tem que buscar agora, um novo caminho. Essa que é a verdade. É, mas nós temos, tem um aspecto que é importante frisar. Nós temos o telejornalismo. O telejornalismo na TV aberta, o telejornalismo na TV por assinatura. Vejam a diferença dos canais de televisão, entre eles Globo News, Band News, Record News, que dedicam-se ao telejornalismo, como realmente eles trazem grandes debates. Eu vou trazer um exemplo, o Roberto Dávila voltou com um programa de entrevistas, fazendo uma entrevista de 48 minutos, o tempo bruto foi 48, com os comerciais, deu uma hora. Mas é praticamente uma hora de entrevista com o presidente do STF, Joaquim Barbosa. Qual a emissora aberta que poderá fazer isso? Nenhuma. Nenhuma fará. E a televisão aberta, esta sim, ela está pendendo muito para o entretenimento. Então, uma parede que há um tempo atrás ela era mais rígida, agora é sério, agora é jornalismo. Essa parede já não existe mais, ela ficou invisível. Por quê? Porque o telejornal fala de Big Brother, fala de reality shows, fala de telenovela, a novela vira notícia na TV. Não pode. Mas o jornal está, no caso da Globo, o jornal está entre duas novelas, então parece que ele é ali um objeto decorativo e o que predomina mesmo é a ficção. Presidente, o entretenimento está se impondo ao jornalismo? É uma inexorável isso, ou dá para resistir, ou temos que resistir, ou não devemos resistir? Eu acho que a gente está num momento transitório, um momento bem transitório. Eu acho que o jornalismo não pode perder a sua essência, nunca. Porque é informar e informar bem. Eu acho que, inclusive, essa informação tem que abrir alguns leques, debate, entrevistas, notícia, opinião. Eu acho que isso é importante. Para isso, nós, jornalistas, estudamos. Para mostrar uma notícia de forma completa. Agora, é complicado na TV aberta, onde você tem que atingir uma classe ampla de telespectadores, A, B, C, D, E, você conseguir fazer um jornalismo 100% focado, sem ter um pouquinho a pitada da novela, uma pitada do Big Brother, uma pitada do futebol, não que o esporte não seja... Mas os jornais, os jornais impressos, desculpe, os jornais impressos sempre tiveram isso, ou seja, uma pitada aqui, uma pitada lá, uma pitada... O problema é quando a pitada... Se torna maior do que a notícia. Maior do que a receita, não é? É esse, é essa balança, essa equação que a gente que está trabalhando no dia a dia tem que sempre pesar, né? Essa equação de o que é mais importante, o que vai... E aí entra a briga pela audiência, aí entra a briga, aí entra o real time, que para mim é um tiro no pé, eu acho, eu tenho uma opinião formada que é minha, minha como jornalista, que o real time é um tiro no pé. Não temos como concorrer com a instantaneidade. Não temos, o real time para mim é um tiro no pé porque... Tu coloca uma reportagem no ar e tu apostou todas as tuas fichas naquela reportagem, tu mexeu com a tua equipe, tu falou com o produtor, tu cativou o repórter, vamos fechar essa matéria aqui, essa reportagem. O repórter fecha a reportagem, é uma reportagem de três minutos, que é um tempo enorme em televisão, entrou a reportagem no ar e depois tu tem um programa que tu vai debater um pouco sobre essa reportagem, logo na sequência. Entrou a reportagem no ar, a audiência caiu, a pessoa tira. Quem está com o real time tira. Porque é o vício de tentar segurar a audiência lá em cima. E isso é um problema porque tu não qualifica o teu telespectador, tu quantifica. E esse eu acho que é o grande debate. Esse dado que o Rezende traz é muito relevante, porque uma matéria de televisão, três minutos, é uma enormidade em televisão. E é um trabalhão para fazer, né? É um trabalhão para fazer. Mas tu espera que a pessoa assista aqueles três minutos. Sim. Para que a história tenha começo, meio e fim. A ditadura imposta pela audiência instantânea, e aí vem a chamada segunda tela, a pessoa está vendo a televisão no seu aparelho convencional de TV, e está com o seu dispositivo móvel na mão, ela está conversando com outras pessoas ao longo daquela matéria. E daqui a pouco começa uma onda, mas, ah, essa TV fazendo de novo, esse assunto de novo. Ou seja, há um chamamento para sair dali. E aí E aí E aí